Semana que vem, programa 400. É, e programa especial semana que vem, né? Programa especial. Carnivistec. Provavelmente banda completa. Banda completa. Tem que ter com dois integrantes, com três integrantes. A banda completa e mais participação de Jorginho. E o Careca da UpGuard aqui numa máquina. Careca vai estar aqui e vai ter que beber semana que vem. É isso aí. Não interessa se é remédio, medicação. Careca vai estar no Cepap. Vai beber. Vai estar no Cepap. Nossa, que... E nós, de tempo em tempo, vamos dando uns martelos durante o programa. Boa. Dê trago. Boa. Eu apoio. Cada um pega o segundo melhor vinho que tem em casa. Tá. Aí vamos pedir para a galera da Fruc mandar uma chopeira. Não sei se eles têm. Acho que não tem. Acho que eles fazem, né? Nós vamos pegar o... Eles fazem, né? É. Tem 100 mil isso hoje. Se a gente tem chopeira, tem 100 mil isso. Daqui a pouco eles fazem para nós. Tomamos uma bela vista. Cada um traz o seu trago para os outros, os amigos. É. Fechado. Nós tínhamos botar ali também as espumantes. Isso aí. Espumantes da Serra Gaúcha. E vamos pedir para a Cateau montar aqui uma roleta ao vivo. Olha aí, ó. Nós girando a roleta. Não pode. Não pode. Não sei fazer uma passada. O cara fala. Não pode. Não pode. Mas vamos se complicar. Nós estamos aqui num brainstorm. É complicado, é complicado. É complicado. É difícil. Enfim. Então tá. Vamos firmar. Vamos firmar. Quando você é de férias, não estava amassada a placa do YouTube? É, fui eu. Bêbado. Com o quê? Um soco. Com o nariz. Porque o Arthur tava dando um tapa, eu fui dar um soco, mas não me liguei que era um metal, né? E podia entortar. E entortou. Mas a gente bota um martelinho de ouro depois ali. Ou deixa assim, pra deixar marcada a cicatriz. É, é uma marca diferente. Ficou bem em cima do nome ali, tá bom. Lá no Vilela tinha umas placas, umas cores que eu nunca tinha visto. Vilela. Tinha um furta-cor. Tinha umas cores lá de 10 milhões, eu acho. Nossa. Aqueles diamantes, aqueles negócios lá. Um monte de plaquinha. Atirado no chão, porque pra ele já virou uma coisa, né? Sim, ele usa pra botar traga em cima. É. Enfim. Porta-copa, aqueles. O Vilela tá com 4,83 milhões de inscritos. É bastante. Tá, então ele só teve a placa de 1 milhão, né? Adorada. 100 mil de 1 milhão, né, Barreto? Sim. E aí tem mais placa depois? Não tem mais. De quê? Depois tem, mas é 10, não é? Ou 20? Não, acho que não tem mais. Olha aqui, ó. Tem a diamante, tem a não sei o quê, tem uma rubi. Quais são as placas do YouTube? 100, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Isso aí. Diamante vermelho, 100 milhões. 100 mil, 1 milhão, 10 milhões e 100 milhões. Isso. 100 milhões ninguém tem, né? Tem. O Mr. Vist. Meus filhos são criados pelo Mr. Vist. Os dois. Aquele outro sueco. Eles dormem com o Mr. Vist. Quem é o sueco? O PewDiePie. É o PewDiePie, o PewDiePie. Será que não é campeão? Tem 100 milhões? De subscribers. O Maldácio tem também já. Maldácio. Então tá, pô. Então tá. Vamos, né? O que eu vou fazer de janta hoje? Ah, tu vai pedir, né? Não vou. Aí, cara, não vou. Vou fazer uma jantinha. Então mete um carreteiro. Ah, carreteirinha não é bom, meu. Carreteiro mangelado. Olha ali, ó. Que cena, ó. Foi nojento. Isso aqui que a gente tava falando sobre os mamilos do homem não necessitarem tanto. Mas o mamilo não é bonito. O mamilo é bonito, cara. O mamilo não é feio, cara. É o mamilo normal. Tem dois mamilos, cara. O que é aquele outro ali, cara? O que é esse outro, cara? Foi que nem tu brincando com a lanterna no teu saco achou um terceiro ovo. O que aconteceu isso aí? A gente volta na semana que vem com o Caixa Preta. Fique agora com a nova novela das oito. Caminhos da... Caminhos da Pissa. Tchau. Tchau.